No frevo dança, dancei, entrei até o pescoço Tava muito mais moço e quase me atrapalhei E cada passo que eu dei, cada fogueira pulei E nunca mais que guardei aquele engu de caroço Quando cheguei por aqui, troquei a hora do trem Perdi a vez do almoço e nesse fique, porém Já não era ninguém no meio desse agoroso E nunca mais que saí do fundo daquele poço No frevo dança, dancei, entrei até o pescoço Tava muito mais moço e quase me atrapalhei E cada passo que eu dei, cada fogueira pulei E nunca mais que guardei aquele engu de caroço Quando cheguei por aqui, troquei a hora do trem Perdi a vez do almoço e nesse fique, porém Já não era ninguém no meio desse agoroso E nunca mais que saí do fundo daquele poço Bravo!